Olá meninas, estou de volta e hoje vim fazer mais um tutorial é por isso que eu estou aqui com a cara assim meio pálida porque eu só tenho a base e as sobrancelhas preenchidas então vim fazer o tutorial desta paletinha eu mostrei esta paleta no meu último vídeo de compronas porque foram bastante compras e então eu comprei esta paleta aqui da Wet n Wild eu comprei ela na loja Primord, no Aqua em Portimão achei muito interessante o nome dela é My Glamour Squad eles tinham vários lá no sítio onde só vendia Wet n Wild eles tinham várias paletas destas de vários estilos mas esta aqui é que me chamou mais a atenção porque é cores neutras uma coisa, eu reparei que estas paletas talvez tenham inspiração porque muitas paletas ali houve lá uma que era muito rosada que fez-me lembrar a Modern Renaissance da Anastasia Beverly Hills e esta aqui, fez-me muito lembrar esta aqui que eu tenho a Soft Glam da Anastasia vou pôr aqui para vocês verem as cores são muito parecidas eu acho que isto é inspiração então, eu sei que eu podia ter ido para outra cor de paleta uma vez que eu já tenho esta aqui mas eu gostei deste e como nunca experimentei nada da Wet n Wild quis experimentar ela foi à volta de 6, 5, 6 euros não mais que isso se calhar até foi mais barata mas acho que sim foi 5 a 6 euros por aí que ela é assim tem aqui este esta coisa aqui diz Transition que eu acredito que seja para cor de transição ela é assim acho que vocês conseguem ver tenho muita curiosidade de saber se isto aqui é pigmentado ou não porque eu ouço muito falar destas sombras aqui então vou só aqui aplicar algumas para vocês verem este é o dourado este é aquele ali que diz que é este aqui e esta cor só pôs duas já esta é a cor aqui a maiorzinha que diz Transition tenho muita curiosidade de experimentar esta aqui esta aqui isto aqui parece um chocolate isto é um acho que é um preto parece um preto mas o preto acho que não é um pigmentado esta cor aqui e esta experimentar estas 4 cores vamos ver a pigmentação vou experimentar o preto tem uma pigmentação ok e esta e este conseguem ver até são bastante pigmentados sobre estes castanhos aqui que eu experimentei vou só experimentar estas duas cores aqui só para ver como é que estas duas brilhantes porque isto aqui tem 4 cores brilhantes e o resto é tudo mate vou só montar aqui os dedos estas duas cores aqui oh muito pigmentadas muito mesmo olhem só meninas e acho que por último só falta mesmo esta aqui esta aqui do a última aqui do fim é muito pigmentado é pigmentado é uma pigmentação ok não é aquela pigmentação mas é uma pigmentação muito digna para o preço que foi agora vamos ver nos olhos que aí é que vamos ver se realmente vale a pena bem mais perto para que vocês possam ver como deve ser o tutorial como sempre apliquei o meu primer de olhos da Mary Kay vocês sabem que eu gosto muito dele muito mesmo vou começar com esta esta sombra aqui que é a maiorzinha que diz Transition vamos ver como é que ela se porta hum isto esfarela bastante bastante bem mais que que a outra paleta a última que eu fiz tutorial a Nine Shades da Mariana Saad vamos ver como é que isto se porta no olho vamos passar aqui no côncavo e colocar aqui também dentro do olho assim e depois vamos passar por cima antes de prosseguir à maquilhagem queria só vos mostrar que eu pus que eu coloquei umas cores lá de lado este lado aqui esta fila aqui são as sombras que eu achei mais parecidas com as da da Anastasia e da Wet n Wild esta fila aqui é da Wet n Wild esta fila aqui mentira esta fila aqui é da da Anastasia e esta fila aqui é da Wet n Wild é bastante parecido claro que não é a mesma coisa mas eu acho que vocês têm aqui um dupe para quem não quer pagar muito por esta paleta porque esta paleta é bastante cara sempre pode vir aqui neste que acho que até é capaz de não ficar mal servido então vamos continuar e agora com outro pincel de esfumar venho aqui nesta sombra aqui esta sombra aqui estas sombras aqui não têm nome só têm tem a numeração de 1 a 10 sendo que a 1 é esta aqui acho que é assim esta é a número 1 e a outra é a número 10 mas pronto com esta paleta isto esfarela mesmo não sei se vocês conseguem ver mas cada vez que eu aplico aqui o esfarela tanto que até é faz aqui não sei se vocês conseguem ver esfarela este nível eu normalmente nunca me importo que esfarele sinceramente mas esta aqui esfarela o nível a da Anastasia esfarela também só que esta esfarela muito mais mas é a tal história também uma pessoa não pode reclamar pelo preço que pagou é uma questão de tentar tirar as sombras com um pouco mais de cuidado mas ela esfarela muito tem a sensação que se uma pessoa ficar só ali a tirar sombra usar muitas vezes isto gasta sem menos nada e não é porque tu usaste é pelo que cai porque cai mesmo muito produto vamos lá vamos por aqui agora aqui um pouco mais para dentro esta sombra esta aqui é muito pigmentada muito pigmentada mesmo então não vir com o primeiro pincel que ablegamos de sombra de esfumar e vem com outra vez com aquela primeira sombra a Transition e depois voltamos outra vez àquele esfumado inicial para não ficar perdido a cor e agora com este pincel aqui este aqui é o S70 este aqui era o o primeiro de esfumar foi o E35 e este aqui é um que não tem numeração é só da 6 Plus vem com esta sombra aqui este chocolate que eu estou com muita curiosidade de experimentar e ver a pigmentação aplicamos pouco porque não sei o nível de pigmentação então prefiro ir trabalhando aos poucos e depois aplico aqui no canto e vou aplico indo para dentro e um pouco para cima depois com o primeiro pincel que fizemos o primeiro esfumado vamos esfumar esta sombra aqui dentro e subindo um pouco para cima pronto de novo outra vez com aquela primeira sombra vamos aqui novamente para não perder o esfumado com outro pincel tornamos a vir nesta sombra aqui aquela segunda que tínhamos aplicado um bocadinho e aplicamos só aqui nesta na dobrinha está bem e com outro pincel sem aplicar nada aquele primeiro vamos esfumar aqui esfumar 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 para não ir para o dourado que eu vou sempre vou para este que este aqui é uma espécie de rosado só que eu acho que ele é rosado demais então vou aplicar aqui um pouco deste vamos ver como é que vai ficar não sei isto aqui talvez seja melhor com o dedo vamos ver vou experimentar com o dedo meninas esta sombra não sinto que apareça muito na minha pele não parece uma coisinha mas é muito leve é uma sombra muito delicada não sei agora em cima desta sombra visto que eu não gostei muito do resultado acho que ficou demasiado leve quase não aparece vou aplicar um pouco desta aqui só para ver como é que fica se ela entrega um pouco mais da cor ela entrega mais bem mais sei lá eu estava com medo que isto ficasse com uma cor muito muito forte ah e com os dedos então aí é que entrega a cor olhem só que bonita muito bonita por acaso ultimamente tenho gostado mais de aplicar com os dedos é porque normalmente eu não sou muito fã mas para o resultado que eu quero fica mais bonito que o dedo ai que gira que gira vou fazer só uma coisa vou experimentar com o pincel só um bocadinho de dourado só para ver só para aplicar aqui no meio da pálpebra só para ver como é que fica ai que giro adoro eu vou só eu vou aplicar este com o pincel porque realmente com o dedo vai ficar muito é muito intenso e não é isso que eu quero porque eu quero manter este dourado aqui no olho este rosado ai ficou tão giro ficaram tipo os dois meio que fundidos gostei vou só aplicar um pouco mais aqui do rosa pode ser mesmo com o pincel faz mal ai esta é uma colher que não está tão gira super romântica não sei gosto e agora vamos aqui com o outro pincel só para dar uma esfumadinha aqui para tirar alguma marcação pronto desculpem meninas eu sei que nos vídeos todos eu olho sempre para o retrovisor da câmera mas é um vício que eu estou não consigo deixar de tirar eu sei que eu tenho que olhar é para a lente e pronto agora vamos com agora com estas duas cores estas aqui vou aqui na parte de baixo escurecer aqui a parte de baixo e agora venho com este aqui este rosinho aqui misturo um bocadinho deste e depois coloco aqui no meio agora com este lápis aqui este lápis aqui é o mac e é na cor chestnut vou aplicar aqui na minha linha de água do meio para o fim eu só vou escurecer um bocadinho pronto não se nota assim muita diferença e agora vou fazer um ligeiro dominhado e vou colar estas bestanas aqui da Primark que são as Girl with Attitude e o modelo Glamour eles têm outra dois modelos destes que é este e o natural se não me engano mas eu gosto muito destas vou colar e já venho voltei meninas fiz um pequeno delineado colei as bestanas para colar as bestanas usei esta cola aqui líquida da Duo com a coisinha com a embalagem com as letras verdes e para cobrir a cola e fazer o delineado sobre as bestanas usei este delineador em caneta da NYX o Epic Liner na cor preto também já passei o meu corretor usei este aqui da Born to Glow a minha cor é isto é da NYX é Neutral Buff passei o meu pó abaixo dos olhos que foi este aqui a Marielira quem disse Bernice e agora vou só voltar a reforçar aquelas as cores aqui abaixo dos olhos vou passar também um pouco desta cor aqui aqui no canto interno vai ficar assim mais bonito e pronto os olhos estão prontos agora vou só finalizar de selar a minha base com o pó da marca vou iluminar abaixo das minhas sobrancelhas com este meu iluminador da Makeup Revolution na cor Golden Kiss Lush vou usar este aqui da quem disse Bernice o isto saiu boa saiu vou usar este aqui o multi efeitos na cor bronze que eu gosto muito dele misturo tudo depois passo no gosto iluminador vou passar este aqui da H&M que é o Luminous Gold que ele é assim lindo lindo espetáculo lindo vou usar este vermelho aqui da Nina Secrets a cor é o vermelho bibisco vamos ver e pronto achei que ficou muito melhor com o vermelho já mais uma vez esta é a cor da esta é a batom da linha da Nina Secrets este é o batom vermelho bibisco vocês podem comprar este artigo aqui outras marcas brasileiras no instagram da Roboco total foi lá que eu comprei vou deixar aqui o link para quem quiser comprar tem várias marcas várias marcas brasileiras Bernanda Tavares Maria Maria Boca Rosa Ruby Rose um monte Vizela foi lá que eu comprei e pronto a metulhagem ficou assim acho que as pestanas deram um charme um charme imenso o batom vermelho vocês não quiserem podem usar outro mas acho que ficou bonito achei que vale muito esta paleta pena que ela como eu vos disse que ela esfarela bastante tem que ter muito cuidado porque senão vocês mais desperdiçam produto do que utilizam mas fora isso é uma boa paleta tem uma boa pigmentação para o que é está mais que bom obviamente que eu disse que ela é muito similar à Soft Glam da Anastasia Beverly Hills mas claro obviamente que a pigmentação da Anastasia é bem superior a esta mas para uma paleta que está à volta dos 5 ou 6 euros eu acho que está bastante boa e para quem não quer dar o valor dela da Soft Glam para quem não quer pagar o valor que ela custa tem aqui um excelente um excelente dupe e acho que ela funciona bem as regores ficam bonitas conseguem fazer uma maquilhagem bonita na mesma então acho que valeu a pena e pronto este foi o meu tutorial com com a paleta My Glamour Scrat da Wet n Wild vocês podem encontrar podem comprar Wet n Wild também além de no Aqua que foi onde eu comprei já encontro alguns artigos da Wet n Wild no continente tem também para comprar online na Maki Beauty se não me engano acho que não sei look fantástico não deve ter mas eu penso que tem na Primor online por isso podem facilmente encontrar esta paleta e pronto este foi o meu tutorial espero que vocês tenham gostado que possam reproduzir na vossa casa se assim o entenderem já sabem se gostarem do vídeo põem gosto se gostarem me inscrevam-se no canal beijinhos até ao próximo vídeo tchau tchau